Bem, eu sou o pastor Marcelo Ferreira, sou pastor aqui da Lagoinha e sou casado com a pastora Thais Matsunaga Ferreira. Eu tenho dois filhos, o Caleb de 8 e a Celina de 7. Bem, eu já perdi a conta de quanto tempo eu estou aqui e a gente para de contar, mas a última vez que eu contei foi 23, 24 anos, é, por aí. Bem, o que eu quero deixar para toda a comunidade, para todos que ouvirem e assistirem esse vídeo, é que confie no Senhor. 2018 pode ser um ano de desafio para você. Com certeza, aquilo que é novo, tudo que é novo gera em nós, às vezes, um sentimento de ansiedade, um sentimento de não saber o que vai acontecer. Isso pode gerar em nós um certo medo e é normal sentir isso diante do novo. Mas quando nós cremos no Senhor e na Sua Palavra, nós podemos entrar e sair na certeza de que Deus é conosco. A Bíblia diz que, lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, tudo que Deus fez em 2017 possa servir de inspiração e de consolação também e de encorajamento para que virá em 2018. Eu creio que 2018 vai ser um ano de vitória, de bênção na sua vida. Mas eu creio também que vai ser um ano de desafio. Então, sabendo disso, eu tenho já de antemão o dever de estar do lado de quem sempre pode fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pedir e pensar. E essa pessoa é Jesus. Se Jesus estiver no barco, 2018 vai ser um ano de bênção e de vitória. Um feliz 2018 para você e para todos vocês, em nome de Jesus. Ficou legal? Ficou legal? Ficou legal?